C.R.C.R.C.R.C.M.T.O.V. Agora eu vou pra farra, eu vou pro paredão, chamar as novinhas e descer até o chão Agora eu vou pra farra, eu vou é pra zoeira, tomar uma gelada e dançar muito doceiro Agora eu vou pra farra, eu vou pro paredão, chamar várias novinhas e descer até o chão Meu bebê sempre fui te amar demais, ficar iludido e viver correndo atrás Cometo que agora eu não tô nem aí, fique aí que eu vou ficar aqui Agora eu vou pra farra, eu vou é pra zoeira, tomar uma gelada e dançar muito doceiro Agora eu vou pra farra, eu vou pro paredão, chamar as novinhas e descer até o chão Agora eu vou pra farra, eu vou é pra zoeira, tomar uma gelada e dançar muito doceiro Agora eu vou pra farra, eu vou pro paredão, chamar várias novinhas e ficar no paredão Até Ricardo Nascimento ao vivo, hein? Olha o piseiro da Bahia Quando você me conheceu eu era desse jeito, barriava noite e dia, vivia no cabaré Agora que casou comigo, tá mentindo a besta, meu bem eu não nasci pra ser mandado por mulher Tu já sabia que eu era da bagaceira, mulher deixe de besteira, por favor me deixe em paz Tô te avisando, se não cala a boca agora, veste as coisas e vou embora E aqui não volto mais Desmantelado, eu sou aparegueiro, gosto de farrear, não tenho pena de dinheiro Ela vai me adorar, eu boto é pra moer, não vou mudar minha vida só pra desfazer Desmantelado, eu sou aparegueiro, gosto de farrear, não tenho pena de dinheiro Ela vai me adorar, eu boto é pra moer, não vou mudar minha vida só pra desfazer Quando você me conheceu eu era desse jeito, barriava noite e dia, vivia no cabaré Agora que casou comigo, tá mentindo a besta, meu bem eu não nasci pra ser mandado por mulher Quando você me conheceu eu era desse jeito, barriava noite e dia, vivia no cabaré Agora que casou comigo, tá mentindo a besta, meu bem eu não nasci pra ser mandado por mulher Tu já sabia que eu era da bagaceira, mulher deixe de besteira, por favor me deixe em paz Tô te avisando, se não cala a boca agora, veste as coisas e vou embora E aqui não volto mais desmantelado, eu sou aparegueiro, gosto de farrear, não tenho pena de dinheiro Ela vai me adorar, eu boto é pra moer, não vou mudar minha vida só pra desfazer Desmantelado, eu sou aparegueiro, gosto de farrear, não tenho pena de dinheiro Ela vai me adorar, eu boto é pra moer, não vou mudar minha vida só pra desfazer R.N. Estúdio A onda agora é dançar na pisadinha Dança, piriguete, balancea a bundinha Vem no compasso ver uma rodadinha É o R.N. que comanda a pisadinha A onda agora é dançar na pisadinha Dança, piriguete, balancea a bundinha Vem no compasso ver uma rodadinha É o R.N. que comanda a pisadinha Olha lá vai o meu amor Lá vai meu amorzinho Lá vai o meu amor Lá vai meu amorzinho Olha remando, remando Remando no barquinho Remando, remando Remando no barquinho Zé Ricardo Nascimento ao vivo Vem pra tocar no paredão Olha o piseiro papai A moda agora é dançar na pisadinha Dança, piriguete, balancea a bundinha Vem no compasso ver uma rodadinha É o R.N. que comanda a pisadinha A onda agora é dançar na pisadinha Dança, piriguete, balancea a bundinha Vem no compasso ver uma rodadinha É o R.N. que comanda a pisadinha Olha lá vai o meu amor Lá vai meu amorzinho Lá vai o meu amor Lá vai meu amorzinho Olha remando, remando Remando no barquinho Remando, remando Remando no barquinho R.N. Estúdio R.N. Estúdio R.N. Estúdio Ricardo Nascimento ao vivo Apaixonando na pisadinha Meu coração Tá cansado de apanhar Batendo errado Porque não soube te amar Tá compensando mesmo É viver sozinho Com o copo na mesa Tão mais feliz Com a minha cerveja E se ter hora de voltar Eu vou seguir carreira só Trocando repertório E pra quem acha Que eu tô sozinho Que eu tô mal Ou no final Eu vou seguir carreira só Contando repertório E na minha cama O meu show Segue normal Com participação especial Tá compensando mesmo É viver sozinho São um copo na mesa São um copo na mesa Tão mais feliz Com a minha cerveja E se ter hora De voltar Eu vou seguir carreira só Oh, 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 oh Juntando repertório Oh, oh, oh Pra quem acha Que eu tô sozinho Que eu tô mal Ou no final Eu vou seguir carreira só Oh, 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 oh Juntando repertório Oh, oh, oh E na minha cama O meu show Chegue normal Com participação especial RN Estúdio Se ela soubesse que a gente fica pensando Quando ela desce que cano Sobe que cano Se ela soubesse a gente fica pensando Quando ela desce que cano Sobe que cano Oh, novinha não faz assim Pega no seu friseiro virado pra mim Oh, novinha não faz assim Pega no seu friseiro virado pra mim Nem imagino o que a gente tá pensando Você desce que cano Sobe que cano Nem imagino o que a gente tá pensando Você desce que cano Sobe que cano Desce que cano Sobe que cano, com a mão no paredão Todo mundo fica olhando, desce que cano Se ela soubesse que a gente fica pensando Quando ela desce o cão, sobe o cão Se ela soubesse que a gente fica pensando Quando ela sobe o cão, desce o cão, sobe o cão Desce o cão, sobe o cão, desce o cão Ô novinha não faz assim, fica do seu friseiro virado pra mim Nem imagina o que a gente tá pensando Você desce o cão, sobe o cão Nem imagina o que a gente tá pensando Você desce o cão, sobe o cão, desce o cão Sobe o cão, desce o cão, sobe o cão R.I.N. Estúdio Olha o piseiro do Ricardo Nascimento Essa chegou chegando pra tocar no paredão Quero ver as novinhas com a mãozinha lá no chão Essa chegou chegando pra tocar no paredão Quero ver as novinhas com a mãozinha lá no chão Quem quer dançar piseiro, levanta a mão aí Quem quer dançar piseiro, venha curtir Quem quer dançar piseiro, levanta a mão aí Joga a mão pra cima e vamos curtir Quem quer dançar piseiro, levanta a mão aí Joga a mão pra cima e vamos curtir Quem quer dançar piseiro, levanta a mão aí Joga a mão pra cima e vamos curtir Essa chegou chegando pra tocar no paredão Quero ver a tropinha com a musinha lá no chão Essa chegou chegando pra tocar no paredão Quero ver a novinha com a musinha lá no chão Quem quer dançar piseiro, levanta a mão aí Quem quer dançar piseiro, venha curtir Quem quer dançar piseiro, levanta a mão aí Joga a mão pra cima e vamos curtir Quem quer dançar piseiro, levanta a mão aí Quem quer dançar piseiro, venha curtir Quem quer dançar piseiro, levanta a mão aí Joga a mão pra cima e vamos curtir Olha o pinzeiro do Ricardo Nascimento Se é Ricardo Nascimento ao vivo Eu vou deixar minha casa e vou morar no cabaré Eu vou pro RN porque tem muita mulher Eu vou deixar minha casa e vou morar no cabaré Eu vou pro Casabrica porque tem muita mulher Mas quando eu chego no forró do Casabrica As meninas se levantam, venham na ponta do pé Já vem dizendo que chegou o Ricardinho Cheio de gatinha, vai pegar no cabaré Mas quando eu chego no forró da Casabrica As meninas se levantam, venham na ponta do pé Já vem dizendo que chegou o Ricardinho Cheio de gatinha, veio no cabaré Já vem dizendo que chegou o Ricardinho Cheio de gatinha, cheio de mulher Aí eu largo tudo e vou morar no cabaré Eu vou pro Casabrica porque tem muita mulher Aí eu largo tudo e vou morar no cabaré Eu vou pro Casabrica porque tem muita mulher Aí eu largo tudo e vou morar no cabaré Eu vou pro Casabrica porque tem muita mulher Aí eu largo tudo e vou morar no cabaré Eu vou pro Casabrica porque tem muita mulher Eu vou pro Casabrica porque tem muita mulher Aí eu largo tudo e vou morar no cabaré Eu vou pro Casabrica porque tem muita mulher Eu vou pro Casabrica porque tem muita mulher Eu vou pro Casabrica porque tem muita mulher Mas quando eu chego no forró da Casabrica As meninas se levantam, venham na ponta do pé Já vem dizendo que chegou o FN Tá cheio de gatinha, cheio de mulher Quando eu chego no forró da Casabrica As meninas se levantam, venham na ponta do pé Já vem dizendo que chegou o Ricardinho Tá cheio de gatinha, cheio de mulher Já vem dizendo que chegou o Ricardinho Tá cheio de gatinha, tá cheio de mulher Aí eu deixo tudo e vou morar no cabaré Vou pro Casabrica porque tem muita mulher Aí eu deixo tudo e vou morar no cabaré Vou pro Casabrica porque tem muita mulher R.N. Estúdio R.N. Estúdio R.N. Estúdio